Muito bem, então nosso estudo, nossa palestra de hoje, será proferida pelo companheiro da Fraternidade Espírita de Laranjeiras, Edmilson Bastos, e ele vai falar perdão e reconciliação. Irmãos e irmãs, boa noite, que Jesus continue nos abençoando, dando ânimo e coragem, para que nós possamos continuar caminhando com alegria, mesmo diante dos problemas e das dificuldades. Jesus nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele quando passou por esse mundo de provas e expiações, estava no seu processo de crescimento espiritual, ele conseguiu vencer esse mundo. Então ele quer dizer com isso, que nós que somos criados também, pelo mesmo pai que o criou, temos condições de superar os problemas, as dificuldades e seguimos avante. A gente pede a Deus, continue abençoando essa casa, os trabalhadores, os frequentadores, a diretoria espiritual, material dessa casa, para que possa continuar desenvolvendo esse trabalho. E pedimos também a Deus, a sua misericórdia divina, que permita que os bons espíritos que estão aqui conosco, enquanto nós estivermos aqui fazendo o nosso estudo dessa noite, essa reflexão sobre o perdão e a reconciliação, eles possam ir os nossos lares, nossos locais de trabalho e de estudo. E com a cresce da misericórdia do pai, rebanho qualquer espírito que porventura lá esteja, alguma energia desarmonizada, conduzindo ao pronto-socorro da região para o tratamento pertinente. Muito bem, o assunto hoje, perdão e reconciliação, ele está inserido no capítulo 10, cujo título é Bem-aventurados que são misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pegamos esse assunto, dividimos em duas partes, na primeira parte, nós vamos ver, perdoai para que Deus os perdoe. E na segunda parte, nós vamos ver, reconciliar-se com os seus adversários. Na pergunta 191 do livro dos espíritos, Kardec fala que nós temos muitas existências corpóreas, e todas elas tem o objetivo de nós progredirmos. Então, essa que nós estamos vivendo hoje, a oportunidade de nós crescermos, progredirmos. O nosso objetivo como almas, a alma é o espírito encarnado, é atingir a perfeição. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. E alguns, acabam perdendo porque deixam o orgulho e o egoísmo falarem mais alto. Então, de repente, como somos espíritos imperfeitos, e somos mais propensos ao mal do que ao bem, a gente às vezes falha, erra. E aqueles que deixam o orgulho sobressair, eles não exercem a humildade, não perdem perdão, não se reconciliam, e acabam perdendo essa chance de crescer um pouco rumo ao pai. Na fala do Dr. Haroldo Dutra Dias, ele fala que perdão é o remédio capaz de curar e libertar a alma. Por que o remédio? Porque a gente acaba sufocando ou deixando lá no canto o orgulho e exercitando a humildade, a gente vai se curando dessas enfermidades que nós já trazemos há muitos e muitos séculos. E nos libertamos do erro, nos libertamos dos vícios, das paixões mundanas. Então, o perdão, ele trabalha nesse processo. A gente buscou também a fala do Divaldo, Divaldo Pereira Franco, que ele fala, perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Então, obviamente, quando alguém nos fere, nos machuca, a gente às vezes quer reagir, e a gente faz uma oração, ver que a gente quer perdoar, mas a gente não esquece, né? Então, aquilo fica, poxa, eu não consigo perdoar, estou sempre lembrando, mas o Divaldo fala que o perdão é treinamento. Então, é não querer revidar, é você não desejar mal ao outro. O outro te fez alguma coisa, você perdoa, aquilo vai ficar em sua mente, que sempre que vier a mente, você faz uma oração ao pai, pede, pai, fazê com que eu possa me reconciliar com fulano de tal, que o espírito dele combine com o meu, o meu combine com o dele, e que nós possamos aprendermos a amarmos como irmãos, como Jesus nos ensina. Então, esse é o processo, essa é a dinâmica do processo para o progresso. E também pegamos a fala do padre Fábio, e que ele fala, perdoar é você jogar fora o lixo que o outro deixou em você. É a mágoa, aquela vontade de vingar, aquela coisa ruim que atrapalha. Veja só, aqui lá na nossa casa, nos nossos escritórios, a gente sempre está fazendo a higienização, né? Tirando o lixo, porque senão ele vai se decopor, vai trazer problema, o ar não vai ficar bom, né? Então, se nós deixarmos o lixo, a mágoa, a raiva, o ódio, ficarmos dentro de nós, automaticamente a estrutura material vai sofrer consequências, e vai trazer sérios problemas. Então, a filosofia do nosso mestre Jesus, é essa, perdoar. Trabalhar para perdoar, não vamos esquecer, mas nós vamos estar sempre trabalhando para perdoar. O reconciliar, é restituir a harmonia, ou tornar novamente amigável. Então, você chegou àquele ponto, não, eu tenho que perdoar, eu tenho que ir lá e conversar com o meu amigo, com a minha amiga, né? Com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe. Então, você vai tornar novamente amigável. Então, não adianta você falar, já perdoei, mas eu não quero, não vou lá não. Aí não resolve, tem que ir lá e tem que reconciliar. Esse é o processo, né? Muito bem. Na primeira parte, perdoai para que Deus vos perdoe. Nós vamos ver uma fala que está em Mateus, no capítulo 6. O capítulo 6 é o sermão do monte, 6, 7, né? 5, 6, 7. Então, Jesus fala assim, se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Olha, olha só como Jesus fala. Sabendo que nós, espíritos imperfeitos, mais propensos ao mal do que o bem, ele fala, ó, perdoa, que você vai ganhar alguma coisa. Você vai errar e o Pai vai te perdoar. Já nos estimulando. E ele continua, se o vosso irmão percar contra ti, vai, corrija-o entre ti e ele somente. E se te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Veja só que aqui ele coloca, que a gente tem que ir lá, eu e aquele meu irmão. Desculpe. Eu e o meu irmão, em particular, ele não fala para chegar em público e resolver a questão. Ele fala, ó, você chama o seu irmão em particular, né? No linguajar popular hoje, vão lavar a roupa lá no cantinho onde ninguém veja. E chega uma definição lá, um denominador comum, certo? Somente você e ele. Então você tem que usar argumentos, tem que ser humilde, né? Às vezes não é o momento ainda da conversa ser finalizada, para a conversa ali, mas volta com a proposta de retornar, até que retorne a amizade, retorne a sermos amigos, porque o nosso objetivo aqui é aprendermos a amarmos como irmão. Então veja só que nesse livro, Almas em Desfile, o Espírito é Hilário Silva, né? Almas em Desfile, Hilário Silva. E a psicografia é de Chico Xavier e Valdo Vieira psicografaram esse livro. Entretanto, essa parte que nós vamos falar, não perdoar, foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, saudou do Chico. Então ele conta aqui uma passagem, que o doutor Bezerra de Menezes foi visitar o Quintino Bocaiuva, lá no Rio de Janeiro, na época. Ele ia almoçar, bater um papo, resolveu um problema. Então o Hilário Silva, que chegou e tal, estava conversando com o Quintino Bocaiuva, e nisso chega um empregado, lá da casa dele, e fala, doutor Quintino, o policial está aí com o rapaz. O que que tinha ocorrido? O doutor Quintino estava no escritório dele trabalhando, e uma bala passou de raspão na orelha dele, pegou lá na parede. Ele mandou apurar, e nisso, esse rapaz veio, quando ele entra no escritório, estava lá o doutor Bezerra sentado, doutor, me perdoa, pelo amor de Deus, doutor, não faça isso comigo, se o senhor mandar me prender, eu estou arrasado, eu tenho família, eu tenho filho, eu já mudei de bairro, eu já não estou mais aqui morando num bairro, doutor, eu não sabia manobrar a arma, manusear, foi sem querer, me perdoa, me perdoa. Você perdoaria? Perdoaria ou não? Aí, o doutor Quintino virou, falou assim, perdoar? Você tem que ser responsabilizado, negativo. E diz então, o espírito Hilário Silva, que nisso o doutor Bezerra, se mexeu na cadeira, dizendo que não estava confortável, né, com o diálogo ali. Aí, diz que o Hilário Silva, que o doutor Quintino virou para o Bezerra, falou assim, Bezerra, eu não vou perdoar, eu não estou certo? Você acha que eu não posso perdoar? Aí, diz que o Bezerra falou, aí o espírito Hilário Silva falou assim, já que ele foi chamado para conversa, né, ele falou assim, está no todo o seu direito de não perdoar, desde que, doravante, você não erre. Aí, diz que ele tirou o lenço do bolso, chugou o suor, coçou a cabeça, está certo, está certo, vai embora, está bom, está bom, está perdoado, está perdoado. Então, por quê? Nós erramos. Quem é que não erra? Não é verdade? Então, a gente vê o erro do outro e a gente só quer criticar, mas nós também erramos, né? Então, ele tem que usar essa filosofia de Jesus, chamar o camarada, ver qual foi a razão, em público, né? É para também a gente não humilhar o outro. A gente tem que estar sempre agindo com amor. Por isso que o doutor da lei pergunta a Jesus, mestre, qual o grande mandamento da lei? O que que Jesus fala? Ele vai buscar lá em Moisés, no livro Deuteronômio e Levítico. Primeiro ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu gosto de pegar sempre essa passagem de Jesus, porque Jesus, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, e que muitas vezes nós deixamos nos dominar pelo desânimo, pelaquela bichinha de unha grande, que a gente chama de preguiça, né? E Jesus termina essa fala dizendo assim, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Aí eu falei, ó, Jesus fez um resumão para a gente, tá aí, o que nós fizermos, nós vamos ver se encaixa dentro desses dois mandamentos. É amor a Deus? É amor ao próximo? Não é? Então não vou fazer. Muito bem. Então, está lá em Mateus também, capítulo 18, chegando-se Pedro, a ele perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Será até sete vezes? Né? Jesus falou o quê? Setenta sete vezes. Não é verdade? E o que que isso significa? O que que significa isso? Que nós temos que perdoar indefinidamente. Nós temos que perdoar sempre. Certo? Então, mesmo aquela pessoa que está sempre causando transtorno, a gente tem que perdoar. O objetivo é aprender a amar. Poxa, mas eu já perdoei cinquenta vezes. Seja quantas vezes forem, até a gente aprender a amar. Chama em particular. Se tiver conseguido voltar à amizade, você ganhou o seu irmão. É isso que Jesus passa para a gente. Não é verdade? Então, perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna, Espírito e Emmanuel. A lição sessenta e um, perdão, remédio santo. E Emmanuel fala ainda, perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Então, nós temos que estar perdoando sempre. Está lá. E esse texto, essa lição é muito maravilhosa. A gente só pegou uma partezinha, mas vale a pena, fica como sugestão também para a leitura em casa. Quem queira. E, às vezes, o outro que causou transtorno, ou que nos agrediu, já nos perdoa. Mas nós ainda estamos ali, nos corroendo, sofrendo, né? Soltando fogo por tudo quanto é canto, e não perdoamos. E os colegas, isso é Deus que manda, aqueles companheiros, vai lá, perdoa. Releve, ele estava nervoso. Não, não, não. E isso causa problema para nós. Então, nós não podemos ficar com o coração envenenado. Por isso, nós detectamos um problema, é a transformação. Nós temos que elaborar um projeto para resolver aquela questão. E não continuarmos batendo o pé naquela filosofia do não perdão. Naquela filosofia do velho homem, lá do tempo primitivo. Não, não podemos. Não é verdade? E a madre fala para a gente o quê? As pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. Então, aquele companheiro que te fecha no trânsito, não fecha. Aquele que atravessa inesperadamente, o pedestre tem sempre preferência. Você tem que ter calma. Precisa do nosso amor. Então, aqueles que nos agridem, estão doentes. Precisam do nosso amor. É isso que a gente tem que estar sempre buscando, através da oração, para adquirir a força necessária para exercitar o perdão. E perdoar, não é esquecer. Perdoar é treinamento. É não querer revidar. Isso fala, né? Nós vimos aqui até então. Então, que atitude devemos tomar, quando formos ofendidos por alguém? Qual será a nossa atitude? Procurá-lo em particular, para esclarecer a situação. E buscar o entendimento, pondo fim à discórdia. Então, essa, isso é que nós temos que fazer, né? É isso que nós temos que fazer. E Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurado que somos misericordiosos, como nós falamos. Ele fala, quantos dias eu perdoo e acrescento, mas nunca me reconciliarei. Olha só, né? Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão, segundo o Evangelho? Hein? Esse é o perdão? Não, não é o perdão. E muitos, às vezes até nós mesmos, espíritas, falamos mesmo assim, ah, eu, ó, tudo bem, eu até perdoo, sabe? Eu sou um cara cristão, eu perdoo. Mas não tem nada não, hein? Quem fez aqui, aqui é de pagar, ah, se não vai. Ó, esse é o perdão? Não, é o perdão, né? Então, a gente tem que estar revendo esses conceitos, essa maneira de agir, né? Então, Paulo continua, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Então, quer dizer, quando nós somos ofendidos e processamos o perdão, não desejamos mal aquela pessoa, a gente continua, a gente não esquece. Mas nós já estamos demonstrando que nós estamos nos esforçando para melhorar. E é isso que Jesus quer, né? É aquele esforço, aquela vontade de modificar, de se transformar. Esse é o caminho. E ele continua, infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Você acha que é isso mesmo? Quem não perdoa, pronuncia a sua própria condenação, hein? É isso mesmo, né? E nós vamos ver, nesse livro, da seleção de Paulo D'Auto de Oliveira, é um companheiro lá de Goiás. Isso aqui é a primeira, tem vários volumes, esse é o primeiro volume. Ele fala que o ódio é o veneno. Então, ele conta pra gente, que é um fato ocorrido, narrado pelo doutor Walter Alvarez, da clínica de Maio, lá nos Estados Unidos. Então, ele narra, inclusive esse texto saiu num trecho da matéria, o Espírita Fluminense, que um cidadão, né, odiava a filha com muita força. E, por que que ele odiava a filha? Porque a filha foi a justiça contra ele. E esse ódio, ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele começou a ficar com as pernas inchadas, o hálito horroroso, não conseguia dormir, o coração batia de maneira desorganizada, certo? Não tinha fome. E ele foi, procurou o médico, o médico fez todos os exames pertinentes e acabou concluindo que ele não tinha nada. Fisicamente, ele estava bem. Aí o médico virou e falou assim, ó, o senhor clinicamente, o senhor também. O senhor deve ter algum problema de uma outra ordem. Se o senhor quiser conversar, eu estou disponível. Aí ele falou, doutor, eu vou relatar o que está acontecendo. Eu falei assim, eu casei, eu financeiramente, economicamente, era rico. E a minha esposa também, jovem, também da mesma forma, era rica. E nesse relacionamento tivemos uma filha. Hoje ela adulta, a mãe faleceu. E ela chegou para mim e falou assim, papai, eu quero 50% pertinente à herança da minha mãe. Falei, negativo. Você não tem direito. Você não tem direito. A sua mãe era minha esposa. E o que ela tem, tinha, agora me pertence. Não, papai, 50% é meu, 50% é do senhor. Não, não, não. Ela entrou na justiça, doutor. O rapaz conversando com o médico. Ela entrou na justiça. Tem condição a filha entrar na justiça contra o pai? E a justiça mandou eu dar os 50%. Eu odeio essa menina. Aí o médico falou assim, ó, primeiro passo é o senhor perdoar a sua filha e dar os 50%. Não, dou os 50%. Não, perdoa a minha filha. Ó, solução é perdoar e dar os 50%. Porque ela está certa. Aí ele acaba o texto dizendo que o companheiro morreu de ódio, de raiva. Então, pronuncia a sua própria condenação. E é engraçado, interessante, quer dizer, não é engraçado, interessante, eu conversando com um colega e ele virou para o louco assim, Dimeus, você vê como é que nós não raciocinamos, né? Nós somos espíritos imperfeitos, é uma predominância da matéria sobre o espírito e às vezes a gente acaba agindo sem raciocinar. Quer dizer, ele não quis dar os 50% que era da mãe para a filha. Ele deu os 100% da mãe para a filha e os 100% dele para a filha. Olha só, né? Então, às vezes a gente busca um caminho que não é o caminho correto. E Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, ele fala que nós temos que perdoar. É por esses motivos que a gente tem que estar. O nosso objetivo, como nós vimos no começo, é o progresso, é o crescimento nosso, né? Aí, Paulo fala assim, será que em vos autoanalisando, não foste vós o agressor? Às vezes fomos nós o agressor, mas o orgulho não deixa a gente ver o nosso defeito. O fato de eu ficar pensando só em mim, não deixa eu ver o defeito. Então, ele fala, faz uma autoanálise. Poxa, por que eu briguei com fulano? Ou por que fulano brigou comigo? O que aconteceu? Vamos rememorar a conversa. Vamos dar uns passos, até ver o que chegou àquele ponto da discórdia. Então, quer dizer, é essa reflexão que Paulo fala que nós temos que estar fazendo. Nessa passagem da mulher adulta, Jesus é bastante explícito, né? Falando no perdão. Essa mulher foi trazida até Jesus, e esse cidadão, que é o doutor, ele vai e chega para Jesus e fala, Mestre, a lei de Moisés manda que as adultas sejam apedrejadas. O que você determina? E todo mundo, se nós observarmos, todo mundo já vem com a pedra, pronto para processar a execução. Quer dizer, a pergunta era para trazer um transtorno para Jesus. Mas Jesus, o Espírito perfeito, vira para o doutor da lei e falou assim, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembra da fala do doutor Bezerra, para o Quintino? Ah, você tem todo o direito de não perdoar, desde que daqui para frente você não erra em mais, né? E Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que o texto fala para a gente? Que começaram os mais velhos jogando as pedras no chão e saíram, e consequentemente todos saíram, né? Por quê? É uma alta análise. Não, eu não posso jogar pedra não, se eu for ficar por aqui, eles vão jogar pedra em mim, deixa eu ir embora. E ó, saiu, e todos saíram. E a mulher chega para Jesus e fala, mestre, o que será de mim? E Jesus fala, ela fala, Jesus fala assim, cadê os que te condenavam? Foram embora. Aí ele fala, né? Que nem eu também te condeno. Cadê os que te condenavam? Foram embora, nem eu te condeno. Então, olha o exemplo que Jesus passa para a gente também. Quer dizer, o Espírito, né, puro, não condena. Mas se somos nós que estamos nessa situação, ó, tudo bem, ninguém te condenou, mas você errou, presta atenção para, olha o que você fez, hein? A gente, né? E Jesus fala, não te condeno. Vá e não peques mais. É isso que ele pede sempre a gente, ó, saiu da casa espírita, vai e não peques mais. Se esforce para trilhar pelo caminho do amor, né? Então, ele fala que todos nós temos que estar sempre perdoando. Muito bem. E quando ele ensina lá em Mateus, capítulo 6 também, que é o sermão do monte, o Pai Nosso, entre as massas proferidas do Pai Nosso, ele fala, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Todos nós pronunciamos isso, oramos assim. E uma certa vez, eu lendo um artigo, em que uma jovem não perdoava a sua mãe. E a colega, então, falava, mas como é que você não perdoa a sua mãe? A sua mãe que deu esse corpo, gerou esse corpo, cuidou de você, né? Não, eu não perdoa, ela foi ingrata, ela foi isso, foi aquilo, foi aquilo outro. Você não é cristã? Sou. E você não profere a oração do Pai Nosso, quando você ora a Deus? Profiro. E lá você não fala? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores? Menina, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente fala as coisas por falar. Então, a oração tem que sair do fundo do coração. Então, simplesmente pronunciar, porque Jesus nos ensinou, não vai ter valor. Então, a gente tem que estar perdoando, para que o Pai nos perdoe, porque nós temos erros. Você pode até falar mesmo assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, ajuda todo mundo, nessa encarnação, nessa, se você está nesse caminho. E nas outras? As milhares que nós já tivemos, até chegarmos a esse ponto que nós estamos, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão. E quando a gente não perdoa, a gente fica amarrado àquela pessoa. O barco, para ele ficar fundiado, o comandante manda lançar a âncora, não é isso? Ele fica ali parado. Ele pode até girar, mas ele gira em torno da âncora, por causa das correntezas. Né? Então, opa, desculpa aí, errei. Então, o que que acontece? O doutor Martin Luther King, ele fala sobre o perdão, e ele então, fala para nós, que o perdão deve partir sempre de quem foi insultado. Então, aquele que foi insultado, ele tem que perdoar. Porque quando ele perdoa, é como se ele estivesse levantando a âncora. Ele se desamarra daquela pessoa, e continua a sua caminhada, daquele ponto que ele parou. Né? Então, é preciso a gente estar sempre pensando nisso. Aí a pessoa fala, moche, mas aquele que foi insultado, você ir lá e pedir o perdão, é o exercício da humildade. Então, a gente tem que estar processando dessa maneira. E a lei de endividamento e libertação, que quando nós ofendemos alguém, ou alguém nos ofende, nós estamos transgredindo a lei, o grande mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu ofendo alguém, eu também não estou amando a Deus. Né? Então, eu estou transgredindo uma lei. Uma lei natural. Uma lei que existe. Então, eu e o ofensor ficamos presos. Né? A essa lei. Nós estamos aqui presos. É o endividamento. Entretanto, quando o ofendido vai lá e pede desculpa o perdão, ele sai desse processo. Ele se liberta. Mesmo que o ofensor emita pensamentos ruins, forças negativas, para cima dele, ele não está mais naquela faixa de vibração. Ele já saiu. Não atinge mais. Ele que fica lá, preso, amarrado. Então, a gente tem que estar sempre se libertando, procurando crescer, progredir, como Jesus nos ensina. Né? E o Gandhi, né? O nosso mestre, ele fala o quê? Senhor, foi feita uma pergunta a ele. O senhor perdoou todas as ofensas recebidas? O que que ele falou? Nada tenho que perdoar a ninguém. Porque nunca ninguém me ofendeu. Então, nós temos que chegar a esse ponto aí. A pessoa faz, a gente não ofende, a gente sabe que aquele que está nervoso, aquele que está doente, está com problema, ele sempre agride. Ele sempre parte para um processo, quando não tem argumento, parte para a violência. Né? Você age assim, quando não tem argumento, você parte para a violência? Ou não? Faz uma prece. Como é que você age? E ele ainda fala, ó, o fraco nunca pode perdoar. Perdão é o atributo dos fortes. Não é? Então, por isso que o Divaldo fala que perdão é treinamento. Né? É você dar a outra face, como Jesus nos fala. É você devolver a agressão. Não é você devolver a ignorância. Você vai devolver o amor. Vai devolver a face boa. É isso que nós temos que fazer. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Eu não sou nenhum Francisco de Assis. Madre de Calcutá. Não, não sou, eu não consigo. Não, conseguimos. Se a gente quiser, a gente consegue. A gente tem que ter vontade. Lá no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta. E que a espiritualidade fala que nós temos condições com as nossas forças. E ainda eles falam mais. Forças insignificantes processar o bem. É que a gente não tem vontade. Né? Então, uma pessoa que nunca perdoa os erros do outro, é porque se acha perfeita. Você é perfeita? Nós somos perfeitos? Não, nesse mundo nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, nós temos que perdoar. Muito bem. Agora nós vamos partir para a segunda parte. Reconciliar-se com os seus adversários. Nós temos que perdoar, mas temos que ir lá e nos reconciliar. Né? Para que o processo se feche. Reconciliar-vos o mais cedo possível com o vosso adversário enquanto estiverem com ele a caminho. Para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. E o juiz vos leve ao ministro da justiça. E que sejais mandado para a prisão. Né? Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houver despagos até o último sentiu. O que que Jesus quer passar para a gente com essa máxima? Hein? Qual é o ensinamento que ele quer passar? Reconciliar-se mais depressa possível com o seu adversário. Enquanto estiveres com ele a caminho. Enquanto nós estivermos aqui, nesse planeta, com outro companheiro. Aquele que nos agrediu ou que nós agredimos. Porque se eu ficar com aquela mágoa, aquele rancor, aquele processo de vingança, e eu desencarnar, eu vou retornar ao mundo espiritual com aquilo ali que está comigo. Nós já sabemos que na alfândega da dona morte, ela não deixa levar nada. Mas as coisas boas, as coisas ruins, isso irão conosco, como fala o nosso companheiro, o apóstolo Paulo. Né? Iremos comparecer diante do tribunal de Cristo e cada um receberá de acordo com aquilo que fez, o bem ou o mal. Então Jesus fala, enquanto estiver ele a caminho, se o outro me perdoou, ele está em outro nível. Eu saio daqui com aquela raiva, aquela mágoa, eu vou para um determinado região. Ele vai para outra. E quando é que eu vou encontrar com esse outro amigo para resolver essa questão? Ela vai ficar esquecida? Não. Ela vai para onde? Para o baú das dívidas. E como é que estão os seus baús? Hein? Eu não sei. Só o fato de estar aqui, eu acho que tem bastante por aí, precisando resgatar. Né? Então Jesus fala por isso, senão você vai arranjar mais uma questão. Mais uma questão. Mais um problema para ser resolvido. Né? E o nosso objetivo é atingir a perfeição. E ele continua, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. O juiz é quem? É a consciência. Certo? Não. A consciência vai ficar nos... Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Certo? Então, o adversário, a cobrança, quando nós retornarmos, comparecermos diante do tribunal do Cristo, vai ser aquela cobrança constante. E é a nossa consciência. E que o juiz vos leve ao ministro da justiça. O ministro da justiça é a lei de causa e efeito. É a lei do retorno. É uma lei natural. Nós estamos semeando, nós vamos colher. E tem lá na literatura, que Jesus estava na iminência de ser preso, o soldado malco, vinha prender Jesus. Pedro, no momento, tira a espada e corta a orelha do soldado malco. Quem fala é Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco. Espírita, não é? Então, Jesus vira para Pedro e fala o quê? Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. O que é que ele está querendo dizer com isso? O que eu faço, eu recebo. Certo? Isso vai retornar. É aquele garoto que o pai foi com ele passear na montanha, ele caiu. E grisou, ai. Aí ele ouviu, ai. Pai, tem alguém me imitando. Pai, não filho, calma, quer ver? Eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. Eu sou perseverante, eu sou perseverante. O que é isso, pai? Pai, pai, filho, isso é a vida. O que você dá para a vida, a vida retorna para você. Certo? Então, eu represento o ministro da justiça. Né? E ele aí continua ainda. E que, sejais mandado para a prisão. É a culpa. Né? É a consciência cobrando. Né? E você vai ter que resgatar aquilo ali, rever aquilo. E aqueles conflitos internos. É a dor moral. É pior. Segundo fala a espiritualidade. Né? Então, é isso que a gente tem que estar observando. Ele, então, fala assim. Eu vos digo, em verdade, que não sairás de lá, enquanto não houver despago até o último centil. O centil é uma moeda de pequeníssimo valor. O que ele está querendo dizer? Por mais insignificante na nossa concepção que seja a transgressão, a lei de Deus, nós vamos ter que resgatar. Certo? Não sairás de lá, de lá de onde? Hein? Não sairás de lá de onde? Você acha que é aonde que ele está falando? Não sairás de lá, daquele mundo, de provas e expiações, enquanto não tiver resgatado tudo. Certo? E o Espírito Manoel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, ele fala que muitos estão tendo a sua última chance de reencarnação nesse planeta de provas e expiações. Estão desencarnados, estão sendo recambiados para mundos igual à Terra, ou ainda inferiores à Terra. Que tem o mundo primitivo. Que o próprio Espírito Mano fala que essa Terra é uma bênção. Árvores frutíferas, sol, vento, né? Água, boa. Tem muitos piores. Aí a pessoa pergunta, mas tem muito pior do que esse? Que isso, rapaz? Tem. Então vamos aproveitar essa oportunidade, estamos aqui, e tentar resolver essas questões. Não vamos arranchar mais nada. Não vamos arranjar, porque já viemos de lá com um projeto grande para ser cumprido. Será que nós estamos cumprindo o nosso projeto? Temos que parar, fazer uma meditação para verificar isso. Então como devemos tratar os nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo. Perdoar os supostos inimigos e reconciliarmos com ele. Quer dizer, reparar, fazer alguma coisa para resolver aquela celeuma. Perdoar, perdoar. A gente não vai esquecer, mas é treinamento. E nos reconciliarmos. A fim de que antes que a morte do corpo nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vingança futura. Porque se nós levarmos isso aí, ou se o companheiro retornar, que nós brigamos, destratamos, retornar ao mundo espiritual e levar isso com ele, vai ocorrer o processo chamado o quê? Porque a morte não nos livra dos nossos inimigos. Eles continuam vivos. E o quê que eles vão poder fazer? Como é que é denominado? A obsessão. É aquela perseguição. Ele fala, não, eu vou resolver essa questão agora de outra forma. Porque nós sabemos que nós não vamos morrer. A individualidade que está falando aqui, e a individualidade que está ouvindo aí, não vai morrer. O que vai morrer é o corpo. E nós temos que ter aquela certeza como Sócrates, o grande filósofo, que ia tomar cicuta no dia seguinte, os seus discípulos chegaram lá e falaram, mestre, nós arranjamos um jeito aí, o senhor foge hoje à noite. Para não morrer, falou assim, eu? Eu? Fugir? Fugir por quê? Quase morrer? Aí está lá, na literatura, que ele vira, bate na cabeça e fala assim, você acha que isso aqui é Sócrates? Pega na pele. Você acha que isso aqui é Sócrates? Ninguém mata Sócrates. Tomou a cicuta. Então, quer dizer, se nós não nos reconciliarmos, aquele companheiro, ele vai e retorna, ele continua, viu? E começa esse processo, então, da obsessão. Nesse livro que nós falamos aqui, A Luz de Cipas Trevas, da Seleção de Paulo Dalto de Oliveira, ele tem um fato, uma parábola que narrado, não sei se é real, saiu num correio fraternal do ABC. Coisas do Orgulho, né? Então, ele fala assim, que pessoas entram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra na pessoa, né? Aí ele conta o caso de uma pessoa que nasceu, e desde que se entende por gente, vamos dizer uma exalto popular, né? Que ela toma noção dela aqui na vida, ela começa a sentir dores nas pernas. E a família gastou uma fábula, muito dinheiro, para tentar resolver aquela questão das dores nas pernas. E nunca conseguiram. Ela ficou adulta, começou a procurar recursos para resolver aquilo, até que ela parou na doutrina espírita, e depois de muitas décadas estudando, ela foi parar na reunião mediúnica. Fala um texto que lá na reunião mediúnica, através do processo da psicofonia, o Espírito vem, na reunião mediúnica, e fala, sou eu que provoco essas dores na sua perna, desde que você nasceu. Aí o doutrinador da reunião, meu irmão, por que você faz isso? Porque, numa encarnação passada, eu fui escravo dela, e ela me deixou morrer, de fome e de sede acorrentado, no tronco. Eu a descobri, estou aqui, me deram a oportunidade, e ouvi o senhor falar, que a gente tem que perdoar, a gente tem que reconciliar, a gente não pode ficar parado, amarrado, a gente tem que estar progredindo. Então, eu cheguei à conclusão, que eu tenho que mudar, mas eu modifico, se ela pedir perdão a mim. Se ela me pedir perdão, eu a perdoo. Aí, fala o texto, que ela conhecendo a lei de causa e efeito, a lei do amor, a lei da reencarnação, ela virou e falou assim, eu pedi perdão a um negro escravo, jamais. O espiritismo está entrando? Você está assimilando, mas não está praticando? Porque a grandiosidade, não é vir toda terça-feira aqui não, a grandiosidade não está aqui falando não, a grandiosidade é praticar. É, praticar. Então, nós temos que estar colocando em prática. Se a gente falar, na hora do exercício, eu não consigo praticar. Então, você tem que fazer um projeto, colocar em sua cabeça, se alguém me agredir, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer de maneira que eu possa resolver a questão. E às vezes a pessoa fala que ora, ah, eu oro, você tem o hábito de orar? Tenho. Aí eu faço a seguinte colocação, por exemplo, você vai transitando na estrada, na rua, caminhando, e de repente você tropeça numa pedra, machuca seu dedo, o que você faz? Senhor, meu Deus, ai meu dedinho, ai que dor, meu Deus, alivia. Você fala isso? É uma prece. Ah, você não fala? Então você não tem o hábito de oração. Certo? É na dificuldade que a gente vai ver se a gente tem o hábito. É aquilo que a gente faz de primeiro. A pessoa que tem o hábito de falar palavrões, se você passa por ela e esbarra, ela vem e fala, ah, desculpa, ela, puff, profere logo aquela palavra que ela está habituada. Entendeu? Então a gente tem que estar buscando isso. Então não adianta nada ficar no espiritismo e nos estar colocando em prática. Muito bem. Então você perdoa e se reconcilia, a sua saúde agradece. Não é o que nós vimos até aqui? E olha só, às vezes a gente fala, e está aí, os médicos falam, reconcilie, não guarde raiva, rancor. E nesse livro, todos nós conhecemos, acredito que sim, né? Essa série André Luiz, Missionários da Luz, tem lá esse capítulo 19, que é o passe, que é até bom, a gente sempre, pelo menos aqueles que frequentam a casa, participam da aplicação do passe, então está lendo esse capítulo 19. E tem uns cinco casos narrados lá, que André Luiz, com o seu instrutor, eles vão a uma reunião pública, como essa que nós estamos aqui, um estudo, uma meditação, sobre, no caso hoje, perdão e reconciliação, e eles foram lá numa reunião. E quando o mentor chegou, falou para o André Luiz, André Luiz, está vendo essa senhora sentada aqui? Estou, dá uma olhada, ele é preciso, fala assim, na válvula mitral do seu coração. Aí André Luiz falou, que foi, olhou, e viu, que nessa válvula, tinha uma nuvem negra, fina, envolvendo toda essa região. Ele foi para o instrutor, e eu disse, o que é isso? O que que aconteceu? Ele falou assim, essa mulher, hoje saiu de casa, entrou em conflito, com o marido, brigou com o marido, e não resolveram a questão. Ela está aqui, está pensando no problema. Aí, André Luiz narra aqui, que o mentor, coloca a mão, sobre a mulher, e começa a sair uma energia, muito forte, e vai sendo removida, toda aquela energia, do coro da válvula mitral. E ele menciona, que há necessidade, de processar, esse atendimento, para que ela, fique melhor, mais saudável. Então, isso aqui, passa para a gente, você perdoa, e se reconcilia, sua saúde agradece. Saúde, material, espiritual, consequentemente. e, também, passa para a gente, uma outra situação, bastante importante, que muitas vezes, nós chegamos aqui, na casa espírita, os irmãos que dirigem, coordenam, falam assim, ó, a espiritualidade, está aqui conosco, né, pense no seu problema, a dificuldade, que você está querendo, você vai ser atendido. Não precisa, você ir lá, tomar o passo, aqui a gente já toma o passo, mas se você se achar, você vai e toma o passo. Então, eles estão aqui conosco. De repente, algum de nós aqui, né, podemos ter sido atendidos, é outra parte, que passa, nesse ensinamento. Então, vamos pensar, e vamos refletir sobre isso. Muito bem. E essa passagem, de Jesus, na iminência de deixar o corpo, o que que ele fala? Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, né, coroa de espinho, sofrimento, chicotada, destratando, batendo, né, e às vezes, até a gente fala mesmo assim, eu acho que eu sofro tanto, que eu acho que eu joguei, pedra na cruz, que eu joguei pedra em Jesus, né, mas não, nós sofremos porque nós queremos, né, nós sofremos porque nós queremos, então a gente pode treinar pelo caminho do amor, e próprio Pedro fala, que não há necessidade de sofrimento, então, por exemplo, agora mesmo, nós estamos recebendo as instruções de Jesus, da espiritualidade que nós temos que perdoar, se nós não perdoarmos, aquilo vai retornar para nós, né, e você vê que quando você semeia, um grão de milho, nasce só um grão de milho, nasce um pé de milho, e vai dar o que? Muitas espigas, e as espigas, muitos milhos, então uma ofensa, ela pode vir, multiplicada, né, então a gente tem que pensar, é nisso, então Jesus fala isso, perdoar-os, porque não sabe o que faz, então, dar avante, alguém nos agredir, causar algum transtorno, ele não sabe o que está fazendo, vamos perdoar, né, como falou um colega meu, que ele vinha ali na avenida Dante Michelini, aí, entrou da Norte Sul para Dante Michelini, tem um semáforo, ele parou, como estava um dia de domingo tranquilo, vidro aberto, aí ele olhou para o lado, quando ele olhou para o lado, o camarada do lado, agrediu com palavras, que ele não sabe, nem onde o camarada arranjou, tantas palavras impróprias, e ele falou, pô, olhou, não conheço esse cara, rapaz, aí o cara saiu com o pneu, acelerou mesmo, aí soltou o carro, aí ele falou, rapaz, eu vou é diminuir, que esse cara deve estar me conhecendo, é de outra encarnação, meu amigo, ele deixou o cara embora, eu não conheço, entendeu, ele fez uma oração, e pediu força a Deus, largou para lá, está doente, está com algum problema, né, então meus irmãos, meus irmãos, perdoar e reconciliar, conclusão, o maior beneficiado, é quem perdoa e se reconcilia, pois este, obtém as bênçãos de Deus, e restabelece a sua paz interior, através da harmonia com o próximo, então o maior beneficiado, somos nós, é aquele que perdoa, né, perdoar, a gente não vai esquecer, é treinamento, perdoar, é tirar o lixo de dentro da gente, não é verdade, perdoar é o remédio, reconciliar, fazer amizade novamente, porque senão, vai nos entregar o juiz, a nossa consciência, entregar o ministro da justiça, a lei de causa e efeito, nós vamos ser colocados na prisão, a culpa, que vai ficar ali, corroendo, né, então aquele, que nos ofende, precisam do nosso amor, aqui estão as referências biográficas, a bíblia, né, o livro dos espíritos, evangelho segundo o espiritismo, missionários da luz, palavras da vida eterna, a luz dissipa as trevas, aqui estão os detalhes, onde a gente consultou nesses livros, e ainda aqui, alguns endereços, eletrônicos, né, e Jesus está, nos oferecendo, essa luz, a luz do conhecimento, ninguém acende uma candeia, para colocar embaixo do alqueire, coloca onde? No candeeiro, ninguém assimila o conhecimento, para guardar só para si, faz o que? coloca em prática, então vamos colocar em prática, que Deus continue nos abençoando, sejamos felizes, muita paz e muita luz.